Olá pessoal hoje eu trago para vocês o box do rpd em vivo e esse box aqui eu comprei ele faz alguns meses na verdade já ouvi alguns CDs não todos e tô mostrando aqui para vocês já né ele é ele vem aqui com quatro quatro álbuns diferente daquele de estúdio que tem até o vídeo aqui também no canal e ele é composto pelo tour de generação rbd em vivo o live em hollywood que é o que eu gosto mais da dos lançamentos em no estilo ao vivo o tour celestial e o tour que teve também aqui em brasília vou mostrar aqui mais próximo o box tem uma qualidade muito boa gostei muito aqui em cima tem a logo do rbd e o nome em vivo aqui do lado tem ser o parecer eu não sei qual é o nome desse desse efeito que eles colocam que é tipo um meio que um reflexo né mas dá para ler ser ou parecer que aqui é uma das faixas do álbum celestial se eu parecer e aqui rbd abrindo a gente vai encontrar a parte de dentro que é um vermelho vermelho bem vivo mesmo é em vivo aqui é a primeira tiragem de 5.000 como vocês podem ver e algumas informações sobre a sua produção e tal e aqui ao lado também tem gostei muito da organização como foi feito porque aqui do lado tem o nome dos dos álbuns e essa é a a ordem pra você colocar os cds dentro da caixinha isso é eu achei bem bacaninha live em brasília celestial é em hollywood e o generação rbd que foi o primeiro que eles lançaram já tá lacrado eu não abri eles alguns na verdade eu só abri um que foi o hollywood foi o primeiro que eu ouvi porque a versão é o lançamento de hollywood é o que eu gosto mais onde praticamente eles cantam todo o álbum do no extra amor ao vivo e eu gosto muito do álbum no extra amor creio pra mim é o melhor porque e porque sendo o segundo eles conseguiram trazer a lei canções mais maduras comparado com o primeiro e aqui é a capa e é o cd e dvd aqui cd e dvd e aqui é a parte de trás muitas músicas muitas músicas mesmo no cd tem 14 no dvd tem 19 e não minto é no cd tem no dvd tem 17 porque aqui colocaram alguns extras como música né documental e galeria de fotos livre para todos os públicos aqui lombar aqui na na parte lateral e esse álbum aqui eu nunca ouvi ele por inteiro e ele é que ele veio até quebrado e nós vamos ver o encarte e o encarte para para demonstra ser muito muitas poucas páginas e muitas fotos e esse daqui foi o primeiro show deles é ao vivo gravado né da banda bom então aqui vai ter mais as compras as composições de fato do primeiro álbum deles que é o rebelde e o pessoal do rbd eles eles têm eles se caracterizavam da forma deles principalmente com tintas no rosto eles fazem uns desenhos bem legais gente olha a foto que eles colocaram no encarte parece ser tipo uma uma caixa disso não aqueles aqueles baús né que levam som dentro acho que é e essa foto aqui meu deus do céu que foto mais aleatória olha essa meu deus ela se maquiando as meninas do rvd e também gostava de usar esse chapéu de cowboy é uma coisa bem estranha sabe bons tempos e aqui tem alguma alguns dizeres né sobre na verdade as faixas né do do dvd e aqui e aqui as faixas do cd né do no encarte é só isso mesmo aí vamos para os discos aqui o primeiro é o e daqui é qual será é o cd e eu acho que é o cd e aí e o de trás eu queria que seja o dvd e aí e então meu deus como é que era esse aqui e aí é por aqui que eu não tô sabendo abrir a abrir e a porque quebrou aqui droga quebrou mas enfim aqui é o dvd é o que é o dvd ó que é o dvd ele tem uma ele diferente da do cd ele não é tudo fosco ele tem uma parte que bem que é flat e o cd ele ele já é como a capa mas é fosco é só conferir para ver se tá limpo bem limpinho mesmo e infelizmente veio quebrado não sei porque eu tive cuidado acho que foi na entrega mesmo como eu não tinha aberto ele na época senão teria pedido troca porque é muito difícil de achar esse tipo de esse tipo de plástico que coloca cd duplo é mas como já foi ficar assim mesmo e a partir de trás tem aqui tour generação rbd em vivo e aí e aí e aí pessoal esse foi o primeiro cd do em vivo e agora vamos ver o hollywood o que rollywood já tinha aberto né eu tinha falado para vocês que eu abri ele já que a capa gosto muito desse álbum que eu já falei os motivos gosto muito porque são as as canções do nosso amor que é o segundo álbum de lançamento deles e não só por causa disso mas também da forma como é interpretado essas canções nesse show eles usam muito eles usam alguns gêneros diferentes daquele daqueles de estúdio e deu certo na minha opinião deu super certo o show ele é bem simples mesmo quem assiste a gente vê que é bem simples mas a interpretação que eles trazem das músicas é uma repaginagem né é uma forma de mostrar que aquela música ela não só dá para ser cantada daquela forma né e principalmente quando se abre não o show com trás de mim que é no solo de piano nossa muito massa quem não ouviu esse cd eu indico ouvir é muito bom mesmo o encarto também é bem bonito aqui a capa o óculos aí do do christian acho que é christian e aqui a gente tem a foto deles dois e também o nome das letras das canções aqui no encarte né e aqui também no pares que tem essa música nova né no pares que eles trazem e aqui a letra da música eu gosto muito também no pares e aqui a capa de trás a foto de trás e aqui o a é o cache né das pessoas que estão envolvidas no projeto tecladinho tecladinho os instrumentistas né e agora vamos proceder o cd ele é espelhado ele é espelhado e quando você passa a mão se dá para sentir um certo relevo nessas partes que estão com imagens e aí a live em hollywood gosto muito desse álbum o dvd ainda não assisti por inteiro mas eu já assisti algumas partes na internet ai meu deus quebrei também esse eu acho que eu tô tô abrindo errado esse cd eu acho que eu tô abrindo errado não é aqui que abre é desse lado aqui que abre assim isso e aqui o dvd é igual cd e aqui por trás a foto do teatro onde foi gravado ok próximo cd é o celestial é feito na espanha 2007 também esse cd é duplo todos os cds e dvd são duplos na verdade a universal music eles eles trazem essa versão desse box é na capa de acrílico de cd eles não trazem dvd porque na época de lançamento é não veio dessa forma não que eu lembre até porque eu não tenho né quando lançou eu não comprei o cd desde o rdd eu só vim comprar agora nessa nesse relançamento que eles trouxeram aí aqui eu como muitos fãs não compraram naquela época tanto por questões de financeiro também como questões que não existia né lojas com a venda desse cd na cidade como era do interior não queria encontrar esse cd original tem um piratão né saiu muito piratão na época e aqui a capa a contra capa aqui vou virar pra vocês verem cd dvd aqui a lateral é virada mesmo vamos lá nossa nossa o cd é muito bonito de fato é muito bonito vamos ver o encarte na verdade na verdade essa essa versão ela traz só as fotografias mesmo não tem letra de música já que essas músicas elas são de estúdio e elas estão nos cds de estúdio mesmo então acho que não se tornou necessário colocar e sim eles trazem mais essas fotografias e também uma economia de papel né mas por mim colocaria e aqui uma poluição visual de tanta letra tanta palavra uma imagem deles mano olha isso que imagem aleatória Dulce Maria aqui toda isolada ai meu deus e aqui eu acho que é o palco com os os presentes que eles ganharam durante esse show ai e uma fotografia deles agora vamos ver o cd 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 também e dvd e e eis eu em madrid e na capa colocar o eis eu em espanha eu sei que madrid e a capitão da espanha mas meio que E é raro aí, né? Se tivesse colocado o mesmo feito em Madrid, ficaria tudo uma coisa só. Mas eles colocaram H2 em Espanha na capa e H2 em Madrid no CD. Agora vamos para o último CD, que é o Live em Brasília. E esse CD aqui, ele vem com dois CDs mais um DVD. Ele é duplo, mas um DVD à parte. O fato é que aqui, vem dois pacotinhos, né? Dois acrílicos. Deixa eu abrir. Caramba! Aí, agora vai. Gente, acabou que eu comprei esse box, mas eu nem ouvi os CDs, né? E faz uns meses que eu comprei ele. Esse daqui vem com a lua. Gostei muito. Se não tiver cuidado também, a lua estraga muito rápido. E para essas coisas estragarem, são muito rápidos. Aqui por trás tem o CD1, o CD2 e o DVD, como vocês podem ver, né? Um, dois, DVD. E aqui embaixo, algumas informações como o de praxe. Esse álbum aqui é de 2009. 2009. Ok. Aqui tem a versão de dois CDs e DVD. Eu vou começar pelo CD. Aí a gente finaliza com um DVD. Mas as capas são iguais. As capas são iguais. O que difere é só a questão da diferença aqui de CD e DVD. A capa, por trás, lateral. Ah, o cartão é muito pequeno mesmo. Só duas páginas com a foto deles no meio. Apesar que vinha mais coisas. E aqui as faixas novamente. O que não faltou foi faixa, né? Aqui o CD. CD1. E CD2. E aqui... As informações de produção. E é isso. CD duplo sai isso mesmo. Não tem nada demais mesmo. Eu não sei se na época o CD também do gravado em Brasília. Esse CD, né? Gravado em Brasília. Ele foi duplo. Confesso que eu nem pesquisei sobre isso. Mas eu acho que tenha sido também. Já que eles trazem essa... Já que a capacidade do DVD, né? É maior do que a do CD. E dá pra trazer mais canções. Aqui a capa. Só muda mesmo o DVD aqui em cima. E o nome das faixas, né? 22 faixas. Eu gosto muito da versão aqui. Que eu ouvi que é a versão de Salva Me. Muito bonito, eu achei. O CD já deu pra ver que é amarelo. Mesma coisa também. Muito simplista. Não gostei. O DVD deveriam ter colocado mais fotografias. Pelo menos isso, né? O DVD é amarelo. Bem novinho. Depois eu vou tirar um tempo pra assistir esses shows do RBD. Porque faz um tempo que eu não assisto eles. E eu lembro que na SBT, no final de semana, no sábado à noite, passava alguns trechos. Desculpa. Passava. Eita, de novo. Saúde pra mim. Passava alguns trechos desses shows deles. No canal da... Acho que era da Bandware do SBT. Se eu não tô esquecido. Eu vou guardar aqui, pessoal. Porque... Já que terminamos. Agradeço aí quem ficou até o final por ter assistido esse vídeo. Espero que tenha gostado. Eu gostei muito do... Do... Dos álbuns. Só não gostei esse último. Porque... Foi muito simples. Não tinha muita coisa. Mas... Mas a qualidade, eu acho que musical... É boa, sim. E é isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido esse vídeo. E até amanhã. Valeu. E não se esqueça de inscrever-se no canal. E não se esqueça de inscrever-se no canal.